Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Eu e meu colega Fernando Pinheiro, nós vamos te mostrar essa casa maravilhosa, mobiliada, decorada, com piscina em concreto, suíte master com banheira, 50. Fala pra eles, Fernando, qual a condição? 50 meses, Diego, direto com o proprietário, acredita? 50 meses, gente, direto com o proprietário, uma casa de luxo. Vem conhecer conosco essa maravilha que a gente separou pra você no condomínio Velas da Marina. Chega aí! Tchau, tchau! Então tá, gente, vamos fazer o tour. Eu e o Fernando, nosso colega aqui, Fernando Pinheiro, queremos que você venha conosco pra nós desbravar essa mansão maravilhosa. Olha só, Fernando, aqui na entrada, olha o paisagismo, aqui já tem umas dormentes, já tem aqui umas árvores, uma caizuca ali. Olha o tamanho, Fernando, desse abacaxi. É, isso aqui, gente, é uma palmeira, gente, olha o tamanho, ó, gigante, quase o tamanho da casa. Vamos conhecer então, Fernando? Vamos embora. Aqui a gente tem uma garagem pra dois carros cobertos, cabe mais os dois aqui, mas eu acho, né, Fernando? Quatro carros, tranquilo. Aqui já começa uma área maravilhosa, gente, ó, uma área de lazer, uma área aqui pra você sentar, tomar aquele chimarrão, sabe? Maravilhosa aqui. Olha só, a gente aqui é toda coberta, pé direito alto, ó. Você vê que ela tem bastante detalhe de arquitetura em Vigafo, nessa casa aqui, nós vamos mostrar. Muito bem construída. O pessoal vai se apaixonar. Então tá, então vamos entrar, seja bem-vindo. Com o pé direito. Seja bem-vindo e seja bem-vindo então à sua casa. Ó, tem até uma moto ali, ó. Gente, olha o living dessa casa, que maravilhosa. Pé direito alto duplo, lindíssima essa casa. Antes de nós desbravar lá, deixa eu só te mostrar um detalhe. Olha, aqui poderia ser, na verdade é, uma segunda sala. Então tem uma ali, outra aqui, segunda sala de contemplação. Aqui a gente tem, tá, gente, uma árvore que ela não é verdadeira, mas é muito bonita, ó. Ela imita aquela árvore japonesa. Como é que é o nome? Escapou o nome, é, uma cerejeira. Mita uma cerejeira. Aqui à direita, ó, Fernandes, antes de nós ir pra lá. Pra lavabo. Aqui nós temos um lavabo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, ó. Que bonito, que lindo. A torneira dele é bem diferenciada, ó. Olha o detalhe, parece uma bondinha de água. Ela é estilo cascata, né? Um vidro, água quente também. Aqui. Beleza, então vamos conhecer a parte social da casa. Aqui nós temos uma escada toda revestida em marrom imperador. Isso aqui é lindo, caríssimo, gente. Olha só essa sala de estar. Ali que eu falei, Fernandes, ó. Ali tem umas colunas e aquilo ali é uma porta-janela. Eu abri tudo e tem também uma cortina automatizada ali também. É ótimo porque no verão acaba passando de um vento. Sim, nós abrimos lá. Vou mostrar pra eles, ó. Nós entramos por lá, abrimos tudo lá, né, Fernandes? O ar tá correndo aqui, circulando, saindo lá pra rua. Mas aquela abertura toda ali, gente, a casa é muito bem ventilada, muito bem iluminada também. Olha só, gente, aqui nós temos um sofá tranquilamente por uns cinco lugares, mais duas poltronas ali, mais uma lá. A lareira, gente, ela é a lenha. Deixa eu mostrar, chegar perto aqui pra vocês. Aqui a lareira tem um detalhe diferente, tá, gente, ó. Ela é marrom imperador, o revestimento aqui dela, olha que linda, ó. Isso aqui é marrom imperador. Isso aqui, gente, ó, é pedra mina acima, colocar detalhe por detalhe, gente. Uma por uma, ó, toda a lareira até em cima, revestida com isso aqui. Então ficou lindíssimo, maravilhoso esse detalhe da lareira, né, gente? Olha só, olha a vista que a gente tem pra lá, gente, ó. Parece uma casa, aquelas capas de revista, né, Fernandes? Casa de artista. Casa de artista, diz o Fernando. Você que não é artista, você pode transformar um artista. Você pode gravar um vídeo aqui com a gente, comprando a casa, né, Fernandes? Ó, aqui então é a sala de jantar, uma mesa pra oito pessoas, uma mesa com as cadeiras de couro, gente, olha. Muito bom, gostado. Aqui tem uma toalha, olha só, gente, ela é de vidro, ó. Vou botar a toalha aqui. Aqui nós temos um lustre bem legal, gente, ó, em cima da mesa, o cassete central do ar-condicionado. Aqui então é a cozinha junto com o espaço gourmet, gente, ó. Aqui nós temos uma ilha de São Gabriel preta, granito. Olha que espaçosa aqui esse ambiente aqui, Fernandes. Dá pra gente fazer várias comidas aqui, tranquilo, sem se bater, ó. O forno tá ali, aqui nós temos o fogão coquetope, aqui nós temos o exaustor da Tramontina. Aqui a gente tem, na verdade aqui é um micro, aqui embaixo, né? É um micro, o forno tá aqui, ó. A gente tem aqui, gente, uma lava-louça. Uma lava-louça. Aqui em cima armários, aqui a churrasqueira, também revestida com São Gabriel preto, gente, ó. Eu vou te mostrar depois a área de serviço. Agora, deixa eu te mostrar esse pátio maravilhoso, gente, olha só. Que integração, Fernando, o pessoal que tá aqui, tá falando com quem tá atrás de mim na churrasqueira, tá falando com quem tá lá na televisão, com quem tá na sala de jantar, com quem tá na espreguiçadeira. Olha só, gente, essa área maravilhosa aqui, gente, ó. O importante, Diego, nesse espaço aqui, é que tu tem toda a privacidade ao redor. Exatamente, tá bem privativo, olha só, gente, aqui nem é cerca-vivo, isso aqui já virou um muro vivo. Gente, tem uns três metros ali, né, Fernando, pra mais, eu acho, ó. Olha só, tudo de podocarpo já, gente. Olha que linda aquelas palmeiras família. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, gente, olha só. Criou até uns negocinhos que parecem uns cipózinhos. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Olha que legal. Na verdade, são novas folhas que tão nascendo, ó. Que linda, né? Olha a fachada aqui de trás da casa, gente, ó. Esse pedaço aqui é um dormitório que tá balanceado, tá suspenso, gente. Que legal a arquitetura, né, Fernando? Muito linda. Uma das casas mais bonitas que nós já visitamos até hoje. Olha só, aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu abri aqui a janela, vamos entrar aqui embaixo das outras palmeirinhas. Olha só a vista que a gente tem do living daqui, gente. Olha que maravilhosa. Olha que linda essa vista aqui, gente. Top, né? Fernando, agora vamos mostrar pro pessoal a área de serviço. Tem uma dispensa e depois vamos ver as suítes. A casa, ela tem 350 metros de área construída. E 420 metros quadrados de terreno. 420 metros quadrados de terreno. Fernando, explica pra eles aqui a verdade que não precisa ter dinheiro pra comprar essa casa? Não precisa. O financiamento é direto com o proprietário. 50 meses direto com o proprietário. Acredita, Diego? 50 meses, cara. Cara, eu vou comprar essa casa aqui. Ah, eu vou comprar. Eu vou comprar junto. Será? 50 meses, cara. Olha, é fácil comprar essa casa aqui. Aí parcela e reforço, né, Fernando? Vai tranquilo. Ó, aqui a área de serviço, totalmente equipada, completa. Aqui, gente, ó. Aqui tem armários. Não vou mexer muito aqui, que tem coisa pessoal. Aqui uma dispensa, gente. Ele fez uma dispensa aqui, ó. Na verdade, seria o dormitório da empregada, né? Aqui tem acesso à rua também. Aliás, aqui do lado é totalmente fechado. Tudo certinho. Aqui, gente, maravilhoso aqui. Vamos lá, então, Fernando, mostrar os dormitórios pro pessoal? Vamos lá. Eu acabei não mostrando aqui, Fernando. A geladeira. Deixa eu mostrar aqui, olha só. Essa geladeira aqui é uma geladeira da LG, gente. Olha o tamanho dessa geladeira. Não vou abrir. E temos outra aqui, né? Eu vi, tem outra ali. Ah, tem mais uma. Ó, é casa particular. Não vou abrir a geladeira, né? Vai que tem ali, sei lá, uma cerveja importada. E a gente queira tomar e fique com vontade. Então, é melhor nem ver, né? Vamos subir, então, gente. Olha que legal isso aqui, Fernando. Parece um quadro, ó. Tem um detalhe de vidro que entra pra dentro da casa. E o dinheirinho dentro dele. Exatamente, cara. Olha só que legal. Um jardim de... Ah, é Fernando da Costa Pinheiro, né? Ó, gente, isso aqui se chama jardim de inverno. Dentro da sua casa, sem você se preocupar com chuva dentro da casa. Vamos lá conhecer, então, Fernando? Não falando do valor da energia. Ah, é o valor... O valor tá de barbada essa casa aqui, gente. Quanto é que você acha que vale essa casa aqui maravilhosa do jeito que tá? Aliás, nós não comentamos do condomínio. O condomínio é o único condomínio que tem uma praia de água doce particular. Acesso às lagoas, mais de 20 lagoas aqui do nosso litoral. E pra você ter uma ideia, o nosso litoral é como se fosse uma ilha, Fernando. Ele tem, da lagoa até o mar, 4 quilômetros. Nem isso, sabia? O resto é tudo água, gente. Tudo água. Aqui eu tô na parte de cima. Tipo um mezanino, uma salinha. Olha a vista aqui, gente. Lindo, né? Vamos começar aqui pelo quarto de trás. Vamos deixar pra dar o preço na suíte principal, né? Ó, gente, aqui em cima, toda ela é com piso laminado, gente, ó. Ó, bacana isso aqui. Aqui, então, nós acabamos de entrar num quarto de uma menina ou de um casal, né? Que tem uma menina recém-nascida. Olha que bonitinho o bercinho, gente, ó. Tem até um elefantezinho ali. Tem até um elefantezinho cor de rosa. Aqui guarda-roupa, quatro portas. Uma, duas, três, quatro portas. As aberturas são todas automatizadas com um botão. Tem um controle, tem um botãozinho do lado lá, Fernando. Aperta lá e as venezuelanas vão abrir. Aqui é o banheiro. O Fernando vai fechar já pra nós. Aqui o banheiro, gente, ó. Ó. Tá fechando. Já vamos fechando a sua casa, né? Pra gente não esquecer a aberta, né? Essa aqui é a primeira suíte. Olha o detalhe aqui do gesso, gente, ó. Papel de parede. Aham, cabeceira com papel de parede. Bem lembrado, Fernando. Vamos conhecer, então, aqui a segunda. Aqui nós temos duas suítes que elas são americanas. O que que é isso aí, americanas? Ou Demi-Suite. É um banheiro pra dois dormitórios. Essa daqui, ela tem uma sacadinha ali. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, Fernando, ó. Todas as aberturas são de alumínio. E todas elas têm tela mosquiteira, ó. Essa aqui é a sacadinha pro norte, só da manhã. O norte não é o vizinho, tá? É a posição solar. Né, Fernando? Ó, aqui a cabeceira é toda de MDF, gente, ó. Tem até um... Que carro é esse aí, Fernando? Tem uma bala antiga que eu. Nossa, esse carro aí é um tempo de favor. É um, sei lá, não sei. É uma Mercedes das antigas? Não sei. Pode ser um Ford também, né? Um Ford, né? Ó, ali a gente tem, então, aqui, três portas pro guarda-roupa. Aí eu acho que não abre, Fernando. É só pra botar os... Decorativo. É, pra botar os LEDs. Aqui que eu falei, gente, ó. Aqui a gente puxa essa porta aqui. Ela é espelhada, ó. E aqui a gente acessa, então, a Demi-Suite, que é o banheiro que serve pra dois quartos. Aqui nós temos, então, a parte da pia, espelho. E a esquerda, a parte do box e do sanitário. E é bem grande aqui, gente, ó. Às vezes os banheiros de Demi-Suite são pequenos. Esse aqui é bem grande. Agora, então, acessando o terceiro dormitório, a terceira suíte. Essa aqui também tem um terraço ali, Fernando, pro norte. Sim. Cabeceiro também de MDF, com nicho. Olha só, tem um... Um cara tocando aqui, outro cantando, outro tocando... Ah, tem outro carro antigo lá, Fernando. Cheio de carro. Ó, deixa eu só fazer uma panorâmica aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, gente, ó. Bem espaçoso do dormitório, piso nominado também. Aqui o guarda-roupa também é grande, só que é duas portas. Agora sim, Fernando. Agora vamos entrar na suíte principal. Agora vamos entrar na... Ó, você entra por aqui, a escada tá ali, a gente deu a volta, né? E já acessa diretamente a suíte principal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua suíte aqui na praia de Capão da Canoa. Ô, Fernando, olha que legal aquilo ali, cara. É um redondinho, olha que top. Muito lindo. Tem uma mãozinha lá, só esperando assim, ó. Pra receber o valor da casa. Perfeita a colocação, né? Beijo no software pra nós ainda, só o que é melhor, né? Gente, essa suíte aqui, ela tem tranquilamente, já com close, com banheiro aqui, uns 35, 40 metros quadrados. Ela também é de piso nominado. Aqui também tem tela mosqueteira. Ela não tem a sacadinha, mas ela tem uma abertura e um detalhe de ripado, não é ripado. Vamos dizer assim, um detalhe de alumínio aqui, gente, que faz parte da fachada. A forma que eu te mostro lá atrás. Fernando, que suíte maravilhosa, né? Televisor aqui, também. Ar-condicionado lá em cima. Aqui em cima, ó. Rebaixamento em gesso com sanca de LED. Olha que legal esses lustrezinhos, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui o close aqui pra eles, gente, ó. Olha só. Tem uma penteadeira aqui, Fernando, ó. Maravilhoso. Nem vou mostrar muito aqui, vai que tem alguma... Com bastante luminosidade também, pessoal. Ó, ali abre também, gente, ó, aquela janela ali. Pode deixar, Fernando, isso aí. Ali abre também. Aqui nós temos, Fernão, um, dois, três, quatro... Mais um lá, né? Cinco. Cinco portas. Uma sapateira aqui. Uma sapateira aqui embaixo, gente, ó. Uma penteadeira aqui, hein? Também. Ah, é a mãozinha, gente. Olha só essa mãozinha aqui, gente. Ó. Ó. Top demais, né? Agora eu vou te mostrar aqui o banheiro do casal. Aqui nós temos a cuba casal, cuba dupla, né, gente? Ó, de porcelana. A torneira é bem diferenciada. Aqui também porcelana. Aqui São Gabriel Preto. E aqui uma banheira de hidromassagem, gente, ó. Olha que linda essa casa aqui, gente. Que linda essa banheira, aliás. Que casa maravilhosa. Fernando, vamos descer lá na sala e vamos conversar sobre a negociação. Vamos lá? Nossa, não quero nem falar, Diego. Vai vender... Me surpreende que eu vou falar nessa casa, sinceramente. Vai vender rápido. Quem sabe... Por que que tu não compra, Fernando? Dá o teu apartamento, aí ele recebe também. Tô pensando, tô pensando. A gente tava brincando, tá, gente? Faz umas três vendas, mas não conseguimos comprar lá, Diego. Ah, é? Mas falta... E falta só um pouquinho de lá, Plata. Ó. Fernando. Fala o preço pra ele dessa casa aqui. Essa bela casa. Inacreditáveis. Três milhões e novecentos e cinquenta. Barbada, gente. Três milhões e novecentos e cinquenta. Esse belo imóvel. Com cinquenta meses pra pagar. Direto com o proprietário. Chama a gente aí, gente, que essa casa vai vender super rápido, tá bom? Condomínio de luxo. Uma casa dessa aqui, gente, com uma condição incrível. Chama a gente. Nosso contato tá no link. Aguardamos o seu contato, a sua visita, tá bom? Queremos te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Dá um tchau pra galera, Fernando. Valeu, galera. Curte aí. Até mais, gente. Um abraço aí. Tchau. 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 Tchau.